E aí meu camarada, você que gosta de assistir aquele filme legendado, eu tô ligado, é bem melhor né, aqui as nossas rimas também é bem melhor quando elas estão legendadas, nós estamos aí num processo de um trampo pra poder trazer todas elas legendadas bonitinhas pra você, quando você ouve a rima é uma coisa, mas quando você lê e absorve, entende o que o MC falou, às vezes tem barulho de batalha, às vezes tem coisa que o MC falou você não sabe o que é, às vezes até a gente erra na legenda, mas é normal porque ser humano é ser humano, então perdoa, mas a gente busca todo dia melhorar pra trazer pra vocês. Muito obrigado aí pra você que tem paciência e pra você que assiste o nosso conteúdo, deixa o like aqui se você acha que a gente merece. E outra coisa, você quer receber um salve nosso? Deixa o seu nome aqui nos comentários, de verdade, que a gente vai poder mandar um salve pra você no final do vídeo, certo? Então muito obrigado e bora de vídeo, é nóis! É bom atacar todos os MC, né mano? Essa porra é batalha de trio, cês tão cego? É tipo assim, ó... E aí, ele, 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 ele... Vem! Tipo assim, ó... Pelo visto, aqui é o Tom e Jerry, cês querem me atacar ou eu tô atrapalhando essa DR? Aí mano, vou te contar um segredo, qual é a missa que vai me fazer temer? Porque esse daqui até agora eu não tô com medo. Esse é o seu caso do nacional, desculpa amigo, agora você entende o que é o rap nacional. Só que você fala bem, mas só gasta saliva, eu nem te mato, quem te mata é falta de expectativa. Se é que você entende, eu não preciso, eu sigo nessa fita de esculacha igual uma chuva de granizo. É a falta de expectativa, mas o rap tá aí pra isso, quando não tem ele que salva sua vida. Ou seja, você não conhece, você não vê do morro. Tá apanhando amigo, pode pedir socorro. Vem comigo mano que eu faço flow, fica de canto, fica todo mundo mexendo no celular quando tá assistindo a merda do seu show. Sabe sacanagem meu mano, esse teste faz agora nem proviso. Sabe sacanagem eu quero ver o que é que você vai falar, você tá ligado meu mano, que é um analista. Então deixa cá aqui pra mim, que meu rap nunca se esconde. Conta no meu show, tá o geral de canto, conta para mim, o seu show vai ser aonde? Aê, tá tranquilo meu mano, MC Taz é que faz o verso. Tá de sacanagem, vem comigo, tu gosta de desmerecer, meu mano vai ser inverso. Sabe por que meu mano, você falou do meu show. Eu não sou moleque, mas pra fazer um show igual o seu, meu mano, eu prefiro é sair do rap. Meu amigo, dessa forma sabe que tu cai. Dá uma licença, pega na minha criança, uma para a esquerda ou para a direita e comédia. Vai, sai. Não tem ninguém te segurando. Ai caralho. Sai. Aproveita que não tá improvisando, porra. Então tá suave meu mano, eu não sou careca. Agora a DMZ fica cantando em inglês pra ninguém entender a merda da letra. Você faz uma sacanagem. Pega comigo que eu faço isso. Olha agora que é ligeiro. Sabe por que eu mando no procedência. Porque pai, manda em tia. Porque sou merda, ninguém gosta de você. Eu sou improvisada. E nego pra lá, mandando ar aqui na armada. Sabe por que eu não sou nego do borel. Vai lá e procura, em vez que você acha um pai de amuguel. Um pai de amuguel, quer ser improvisado. Se liga toda a fundo, chega em desalinhado. Sabe por que eu improvisado. Eu pego roupa dos outros. Por que que você não pega um pai emprestado? Não, moral. Eles gritaram, eu volto no instrumental. Eu venci o câncer, vai tomar o cu. Venci o câncer, cavaleiro dos odíacos. Eu sou o Chilo. Vai lá e procurando. Vai lá e procurando a gente agora te dizer. Ele acha que é babo não improvisado. Mano, na moral, você não tá do meu lado. Sabe por que eu mando te dizer. Minha mãe criando dois filhos sozinhos foi mais homem que você. Não, 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 não. Você não desmereceu, então sua mente trava Você vai ganhar o que? Não sustenta nem as palavras Então você tá ligado, eu sigo e sou discreto Aqui não é batalha de trio, meu papo é reto Só que mano, isso daqui é cultura Da última vez que eu sustentei o grau que perdeu a postura Cala sua boca, você só grita rimada é prosa Que postura, meu pai perdoado e minha mãe orgulhosa Por que quer falar de família serenóia? A minha mãe morreu, eu removida e hoje meu pai me apoia Que pena, meus pésames, eu lamento sem sequela Então tem a postura pra você dar orgulho a ela Você vai ligado, por que? Esse é o que eu falo Eu sigo nessa fita e facilmente eu te avalo Eu falei que eu era estrela, eu sou capaz A cada vez que eu rimo a estrela da minha mãe brilha mais Eu respeito, nós é família de rua Um dia eu vou ter fé, ainda custo uma que nem a sua Amém, 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 amém Tá ligado, eu não respeito, meus pésames não tem falha Sua mãe descansa em paz, sua treta é aqui na batalha Você tá ligado? E tá respeitando o mito É rima por rima, não apela pra ganhar grito Porrada, aqui no carro, você não entende essa rotina Você pode vir com a porrada que eu resolvo na rima Tudo bem, mano, se maldade você é sequela Imagina ele brigando e eu mordei minha canela Eu não vou mordei sua canela, sabe por que você é um mané? Te considero um verme, verme abaixo do pé Aí você perdeu com seu papo que só caô Mano, sem maldade é pra somar Pra você estiver embaixo do meu pé Eu nem preciso levantar Você é muito baixinho Vou te bater, não vai por ali o caminho Vou pular ali o caminho, eu vou levantar o meu pé Depois dessa morte você vai aparecer no da cena Porque eu pisei em dois vermes ao meu chinelo Aqui tá o salvador e aqui tá a ravena Eu vou te acertando, batendo no seu nariz Num pé tô eu e a ravena, você é um infeliz Da boca dele, um lado o jeans, do outro lado tá o prisco Legal, só que seu prisco ali agora é imoral Sabe por que, meu mano? Seu papo não é reféu Abre a boca, bafim da rola do coel GON! 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 Passa aí, parabéns aí Mo! Ale é uma danse manatrona, você é um verdadeiro Acho que eu sou dounun worthwhile Lá no ano de janeiro Sinceramente mano, eu sei ficar pensa E vamos na batalha no frente do NX da porta da batalha, eu não tento sair agora Sem caô, eu não entendi a merda que tu um falou Tá com o Calderão do Hulk, lá que é o Soletran Deixa eu te explicar, se você fala de respeito, agora eu vou te indagar Se você é moleque e é muito babaca Falou que eu se matasse, eu tinha tomado de merda no show da mãe preocupada Deixa eu te falar, porque você sabe, mano, que eu vou te gastar Qual é o que a mim matasse antes, você tá ouvindo Falaram, o Jânio vai batalhar com o Zé Fife, como a de 5 anos escondidos Deixa eu te falar, porque você sabe, mano, que eu vou te gastar Porque eu nunca vou parar pra ter inveja de quem não tem pai Aí me tá difícil, sabe, fala aí, eu não tenho pai Isso não é verdade, agora é seu cristal, eu não tenho muita qualidade Meu pai é meu destino, apesar da dificuldade Ele não foi malvado e você fez duas faculdades Se eu não tô testindo, foi mal difícil Depois tempo em rio, conclui seu ofício Agora ele é juiz e trabalha no medo Diferente de muitos que não tem velho espírito Olha só a luta, mano, que eu vou te gastar Olha só a luta, mano, que eu vou te gastar Agradeça meu pai, então faça um barulho Obrigado pai e mãe, vocês são meu orgulho É meu mano, tamo junto, estamos chegando a mais um fim Dessas rimas legendadas aí que vocês pedem tanto pra gente Mas é o seguinte, velho A gente sabe que essa hora é do salve E a gente não tá mandando você embora Você é sempre bem-vindo Por isso que o primeiro salve que eu vou mandar direto aqui É pro Arlindo Muito obrigado, meu amigo Você merece a terra e também o céu Vou falar logo pra você que depois disso O salve é do Gabriel Vocês podem rir, riam Até hoje ou até amanhã O importante é que depois do Gabriel O salve que a gente vai mandar é pro Rian Muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado A satisfação E até a próxima, é nóis